Sabia que os números das linhas de ônibus metropolitanos seguem um certo padrão? É o que vocês verão e aprenderão nesta edição do Vai de Ônibus no YouTube. E aí, passageiros, eu sou o Márcio, este é o canal Vai de Ônibus, que está em operação desde setembro de 2018, se empenhando em trazer temas como este aqui, apresentando a lógica por trás dos números das linhas de ônibus da EMTU. Eu achava que era meio aleatório, mas não. Então se liga só para vocês verem como funciona. D1 ao 599 e de 800 ao 899 são D-linhas EMTU da região metropolitana de São Paulo. Veja agora alguns exemplos de linhas. 002 Engenho Velho Capão Redondo Linha 175 Cocaia Metrô Armênia Linha 204 Munhoz Júnior Lapa Linha 396 Terminal Cotia Metrô Butantã Linha 439 Alphaville Mercado de Pirituba Linha 500 Terminal Vila Galvão Terminal Tietê E a linha 870 Terminal Cotia Terminal Vila Iara Então essas linhas são dos ônibus que operam em Barueri, em Osasco, em São Caetano, Deixa eu ver onde mais São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes, Guarulhos, toda essa região metropolitana de São Paulo. Da numeração 600 ao 799 corresponde as linhas EMTU que servem a região metropolitana de Campinas. Confira aí algumas linhas que atendem a cidade de Campinas. 604 Paulina Rodoviário Shopping Campinas Shopping Parque Dom Pedro I Linha 652 Sumaré Jardim João Paulo II Campinas Unicamp E a linha 746 Hortolândia Terminal Rodoviário Campinas Unicamp Os ônibus da região de Campinas estão entre a numeração 600 e 799. E tá aí algo que eu jamais iria imaginar, não é aleatório aqueles números. Entre os números 900 ao 999 corresponde as linhas da EMTU que operam pela região metropolitana da Baixada Santista. Santos, Itália, Emperuíbe, Praia Grande, entre outras cidades. Por exemplo, as linhas 900 São Vicente Jockey Club Santos Centro Linha 936 Cubatão Cota 200 Ponta da Praia Santos Linha 961 Santos Caruara Bertioga Riviera de São Lourenço E aí, está gostando de saber isso? Então eu peço que já deixe o seu like e se inscreva no canal, pois quanto mais um vai de ônibus crescer, mais eu me empenharei em trazer temas como esses aqui. Curiosidades que você não encontra em qualquer lugar. Talvez até encontre em sites, mas eles usam uma linguagem tão difícil e é muito mais legal e muito mais divertido ver o Márcio aqui e ver os ônibus aí passando na sua tela, né? Vamos continuar. A sequência entre 5.000 até 5.999 corresponde às linhas da região metropolitana do Vale do Paraíba e o Litoral Norte. 5.113 Santa Branca Terminal Rodoviário Jacarei Terminal Rodoviário. 5.104 Igaratá Terminal Rodoviário Jacarei Terminal Rodoviário. E a linha 5.105 Paraibuna Terminal Rodoviário e São José dos Campos Terminal Rodoviário. E por último, temos a sequência entre 6.000 até 6.999. Corresponde às linhas EMTU que operam na região metropolitana de Sorocaba. Também separei três linhas dessa região para dar de exemplo aqui para vocês. 6.224 Mairinque Centro Sorocaba Centro. Linha 6.335 Araçoiaba da Serra Cercado Sorocaba Centro. E tem a linha 6.338 Piedade Centro Para Sorocaba Centro. E claro, existem algumas linhas que recebem uma siglazinha. Que inclusive já foi tema de um vídeo aqui do Vai de Ônibus. E para você que quer saber mais a respeito dos códigos utilizados nas linhas da EMTU, assista a esse vídeo que já está postado no canal Vai de Ônibus no YouTube. O link está aqui na descrição. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui, que deixaram o seu like, que se inscreveram no canal, que mandam dicas, sugestões e principalmente os que fazem patrocínios via Pix e via PicPay. Pois com esse dinheiro o Vai de Ônibus pode continuar investindo e viajando para várias cidades, trazendo temas inéditos no YouTube. É isso aí passageiros, até mais!